Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim aqui com um vídeo assim bem legal, bem 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 legal Reúne várias dicas, dicas assim extremamente essenciais, sabe? Que uma pessoa que não entende nada de cabelo cacheado precisa saber Então se você quiser conferir essas dicas essenciais que toda cacheada precisa Precisa, anota aí É só continuar assistindo isso Então gente, a primeira dica é sobre a lavagem do teu cabelo É uma etapa muito importante porque o nosso cabelo é um cabelo cacheado, é um cabelo ressecado Eu indico que você use um shampoo muito, muito perolado Porque os shampoos perolados eles ressecam muito menos e se ressecar Eles são shampoos realmente bem hidratantes E a gente vai usar esse shampoo apenas na raiz do cabelo O nosso comprimento do cabelo, ele não precisa necessariamente de um contato com o shampoo O que você vai fazer é aplicar shampoo somente na raiz Aplicar fazendo movimentos circulares, limpando bem a sua raiz Que quando você vier com a água pra enxaguar esse shampoo O shampoo que tava na raiz, ele vai escorrer pelo comprimento e vai limpar todo o seu cabelo Então gente, a segunda coisa é sobre os cuidados com o cabelo Que básica medida em torno de cronograma capilar Que é uma série de três etapas que vai ser responsável pelo cuidado e pela saúde do teu cabelo Ok? Essas três etapas são hidratação, nutrição e reconstrução Pra ajudar você Eu tenho uma dica muito prática de uma linha de mega ampulas pra cronograma capilar Que tá online da Tô de Cacho Que é essa linha sopa de letrinhas mega ampulas Que tem H de hidratação Que você vai precisar quando o seu cabelo precisar de repor água Quando teu cabelo estiver naquele aspecto de ressecado, de desidratado, de sem brilho Aí você precisa repor a hidratação e a água Quando teu cabelo estiver seco, estiver indefinido, estiver opaco, um cabelo áspero Ele vai precisar de óleo A reposição de óleo se dá com nutrição E por fim, R de reconstrução É a etapa pra ser responsável pela saúde e pela vitalidade do teu cabelo Repor massa no teu cabelo O teu cabelo vai precisar de reconstrução quando ele tiver um cabelo muito, muito fino Bem definido também Tiver um cabelo quebradiço Um cabelo frágil, um cabelo que tá caindo Isso tudo é a falta de massa no teu cabelo Também pra facilitar em cada mega ampula Vai ter o cronograma sugestivo pra você Pra você seguir Bem facinho pra você saber e não se perder E é muito simples, muito prático de usar Eu já usei, já testei e achei muito prático E ainda assim bem eficaz O tempo de ação dessas mega ampulas são de dois minutinhos Você vai usar depois do shampoo Você vai aplicar a mega ampula, vai enxaguar o cabelo E vai enxaguar e aplicar condicionador E finalizar e fazer tudo conforme a sua preferência É muito prático E vai suprir toda e qualquer necessidade do teu cabelo Porque vai conter as três etapas e vai conter tudo que o teu cabelo for precisar Ok? Fechou? Então terceira dica, gente, muito, muito essencial é sobre o corte do seu cabelo Ele precisa ter um comprimento bem dividido, bem solto pra dar movimento no cabelo Se o cabelo for todo reto, ele vai pesar e você não vai conseguir volume Você não vai conseguir um balanço legal no teu cabelo O corte é aquele corte repicado, aquele corte em camadas, em V Todo e qualquer corte que vai dividir o seu cabelo Que não vai deixar o teu cabelo pesado só em uma parte Ele é um corte adequado pra se cachear A quarta dica e não menos importante, gente, é finalização Com certeza é uma das coisas primordiais Existem várias formas de finalização Existe fitagem, existe wake and shake Mas o teu cabelo, ele precisa de uma finalização Que é você pegar um creme, aplicar no teu cabelo e ativar os cachos Assim, a fitagem é muito boa, é a mais famosa, é a que mais define o cabelo Que é você fazer fitas com os dedos e apertar e amassar formando os cachos Mas assim, de antemão eu preciso te dizer que o mais importante pra uma finalização Que você precisa saber, todos os fios precisam receber creme É importante também você finalizar tudo pra trás Pra dar um volume, pra não ficar aquele cabelo lambido E fazer o movimento de amassar o cabelo Amassando o cabelo com as mãos e formando assim os cachos E aí você deixa secar e quando o cabelo estiver todo seco Você vem amassando com uma camisa de algodão Usando um difusor e tal, tá bom? E por último e não menos importante, gente DFT É uma coisa que você precisa saber É um dia após que você tenha finalizado o seu cabelo Esse dia é chamado de DFT Então como a gente vai cuidar desse cabelo um DFT? Se você faz fitagem, se você faz uma finalização mais estruturada Quando você acordar vai ter DFT Que você não vai precisar fazer nada no seu cabelo Ok, menina? Que bom, né? Mas nem sempre vai ser assim É, vai ter dias que você vai precisar revitalizar o seu cabelo Você vai precisar aplicar um pouco de água Você vai pegar um spray Também temos a opção de sprays que já são prontos, né? Que você aplica E bem levezinho pra aplicar nos cachos Pra eles ativarem mais, né? Então é isso! Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas Se você gostou, avalia muito o vídeo clicando em gostos Se inscreve no canal se você não é inscrito Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo É isso! Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima! Tchau! Tchau!